Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pedrinha e eu estou de volta em Pissu Arm Simulator pra trazer pra vocês aqui uma minissérie que eu vou fazer dando dicas e sugestões. Hoje eu vou começar com o básico, então eu espero que vocês gostem, por isso chega de rolação. Mas vamos começar! Não posso me esquecer que hoje eu estou com a Nagtax, Sabrixie, Pedrinho Superior, Guilherme Correal e a Nutella. Esses são os meus amigos que estão jogando aqui comigo nesse exato momento. Muito obrigado pelo apoio e por sempre estar aqui comigo. E hoje, galera, como eu disse, eu vou começar pelo básico. Por que pelo básico? Muita gente me faz perguntas super básicas sobre o jogo. E essa foi uma recomendação de vocês nos comentários. Alguns amigos chegaram e falaram, por que você não faz uma série explicando algumas coisas, dando dicas e sugestões? E é isso que eu vou fazer. Pra começar, galera, vocês sabem que o jogo disponibiliza alguns slots pra vocês começarem. Esses slots vocês vão colocar as suas abelhas. Muita gente não valoriza, mas o mais principal desse mapa, galera, são as abelhas. Senhoras só! Muita gente acha que não, que é item, que é isso, que é aquilo. Não, as abelhas são mais importantes. Lembre-se que com as abelhas, vocês têm acesso a toda a área do mapa. Então, deem em foco as abelhas. Mas, Pedrinho, depois que eu coloquei a minha primeira abelha, onde eu consigo mais? Exatamente neste shopping aqui. Pra mim, já tá um pouquinho carinho, digamos assim. 4 milhões pra quem tá começando é muito caro. Mas pra vocês vai tá bem mais barato. E conforme vocês vão comprando, o ovo vai ficando mais caro. Mas isso não é problema. Você vai farmando, vai juntando, vai fazendo missões. E assim você vai conseguindo comprar mais ovos. Assim que você preencher todos os slots que o jogo te deu de graça, você vai precisar comprar mais slots pra você poder acrescentar mais abelhas. E isso é uma pergunta que muita gente me faz, gente. Pra ter mais abelhas, vocês precisam ter, no mínimo, 25 abelhas. Porque tendo 25 abelhas, vocês vão ter acesso a essa área, que é um mercado muito importante do jogo. Esse mercado aqui, vocês conseguem comprar muitas coisas. Pra começar, você tem alguns coletores que você pode comprar, se você quiser. Que são muito bons também, vai te ajudar bastante. E é este símbolo maravilhoso aqui, que você compra pra acrescentar mais abelhas. Muita gente me pergunta, mas como eu compro? É exatamente este símbolo maravilhoso, que você compra pra acrescentar mais abelhas. Assim como o ovo lá, que eu mostrei pra vocês no começo. Esse daqui também vai aumentando de preço, conforme vocês forem comprando. Então, quanto mais você compra, mais caro ele vai ficando. Como vocês podem ver, o meu tá custando só 20 bilhões, gente. Só 20 bilhões, digamos assim. Muito fácil de conseguir, só que não. Mas, no comecinho, eles são um pouquinho mais baratos. É claro que vocês vão ter que falar um pouquinho, mas vai comprando. E eu recomendo que vocês tenham, no mínimo, 35 abelhas. Ah, mas por que 35 abelhas? Porque com 35 abelhas, vocês têm acesso total a todas as áreas do jogo, ok? Essa é uma das dicas mais básicas, mais simples possíveis. E conforme vocês forem avançando, eu também recomendo uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem. Mas, tem comida para as suas abelhas. Mas, que tipo de comida? No jogo, ele te disponibiliza 4 ou 5 comidas. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ele disponibiliza treat. Treat, que é esse biscoitinho aqui. E esse biscoitinho, cada um equivale a 10 de fome. Ele dá sunflower seed. Ele também dá strawberry. E pineapple e blueberry. Esses 4, eles dão 25 de fome. E a última coisa também que você pode dar para as suas abelhas comer é moon charm. Mas, anotem essa dica que eu vou dar, que é muito importante. E muita gente faz de errado. Eu, inclusive, fiz muito errado isso. E eu confesso que me fez muita falta no futuro. Então, se você não quiser ter problemas no futuro, A única comida que vocês devem dar para as suas abelhas. Por mais difícil que seja o par com elas. Você só pode dar treat. Treat. Este biscoitinho. O restante, não dê para as suas abelhas. Guarde. Por quê? Porque mais pra frente, quando você for um pouquinho mais, digamos assim, Não pro, mas um player mais avançado no jogo. Esses itens vão ser muito usados. Para vocês conseguirem novos itens importantes no jogo. Como máscara, ombro, bota, cinto, etc. Então, não usem sunflower, strawberry, pineapple, blueberry e moon charm para alimentar as abelhas. Nunca faça isso. Por favor. Ah, mas Padinha, tá. Você quer que eu dê só treat. Mas como eu faço para conseguir treat? Treat, você pode comprar. Exatamente. E é por isso que a gente fala para vocês usarem apenas treat para alimentar as abelhas. Por que treat? Você vem nessa loja aqui e você pode comprar a quantidade que você puder comprar. Você pode comprar 10k, que eu acho que vai dar só um. Você pode comprar... Ah não, acho que dá 10. Você pode comprar 100k, você pode comprar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões e 1 bilhão. Conforme você for avançando, você vai entender melhor as coisas. Você vai entender quanto mais as suas abelhas comem e quanto que você precisa dar para elas o parem de nível. Isso é conforme você for jogando, você vai aprender. Mas basicamente, resumindo tudo que eu falei nesse exato momento. Não dê nada além de treat para alimentar e subir o nível das suas abelhas. Isso é o básico do básico. Lembre-se disso e eu vou explicar por quê. Muita gente não entende. Muita gente acha que é porque a gente está, sei lá, evitando a pessoa de upar. Mas olha só, galera. Uma coisa que vocês têm que saber é que todos os itens, eles são importantes para craftar alguma coisa. Então, quanto mais você guarda, mais itens você vai ter no futuro. Quando você puder craftar outras coisas. Olha, para vocês entenderem do que eu estou falando e muita gente achar que não é besteira. Olha, todos os itens que você for comprar nas lojas a partir desta loja da Azul, eles pedem outros itens para ser craftado. Não apenas Honey. Lembre-se disso. Alguns itens pedem outras coisas. Então, por exemplo, se você quiser comprar esse ombro, você vai precisar de Strawberry, você vai precisar de Royal Jelly e Sting. Lembre-se que esses itens você junta conforme você for jogando. Então, se você começa a gastar eles, quanto mais você gasta, mais tempo vai levar para vocês conseguirem os itens. E todos esses itens dão funções importantes para vocês no jogo, entendeu? Então, lembre-se disso. Se vocês realmente quiserem ter esses itens, guarde tudo o que vocês puderem. Eu sei que é meio tentador utilizar, porque cada um dá um bônus interessante. Mas se você quiser avançar no jogo, se no futuro você quiser, sei lá, se tornar um Pro Player aqui no jogo, lembre-se que você precisa também dos itens para você conseguir fazer as coisas com muito mais facilidade. Então, esse é o básico do básico, galera. E olha só. Conforme você for avançando e tendo acesso às nossas áreas, vocês... As novas áreas, as outras áreas, é isso mesmo. Eu estou me confundindo toda. Mas conforme você for avançando, você vai conseguindo ter acesso a coisas legais, por exemplo. As formigas. Eu sei que esse daqui é um challenge meio chatinho e dá muito lag. Mas quem consegue fazer, acha interessante. E esse desafio te dá um amuleto que também vai te ajudar pra caramba. Então, tenha as abelhas. Tenha sempre as abelhas. E faz meio que um equilíbrio, digamos assim. Eu gosto de falar para você jogar equilibrado. Tenha as abelhas, mas ao mesmo tempo não esqueça dos itens. É muito importante também os itens. Você também não pode focar mais em uma coisa e esquecer das outras. Então, meio que vai equilibrando uma coisa com a outra e dá super certo, beleza? E pra finalizar esse vídeo, galera. Uma das coisas também que eu vejo muita gente ignorando e que saiba que é muito importante. São as missões. Eu tenho um amigo aqui, que eu não vou falar quem é, mas ele sabe o que eu estou falando dele. Ele sempre ignorava todas as missões. Por quê? Porque ele achava que as missões não davam recompensas interessantes pra ele. É claro que no começo, galera, as missões, elas não vão te dar um monte de honeys ou um monte de itens bons. Não. Mas saiba que o final delas vão te dar itens muito importantes aqui no jogo. Então, se vocês fizerem as missões, vai chegar um momento que vocês vão ser bem recompensados. E todas as missões vão te dar uma coisa muito importante pra você utilizar no final, entendeu? Então, assim, não ignorem as missões. Façam todas as missões. Por mais simples que sejam as recompensas, façam todas as missões. Que no final, elas vão ser muito importantes pra vocês. Ok? Bom, galera. Esse, basicamente... É o básico? Digamos assim, esse é o básico do básico. Esse aqui é pra iniciante mesmo. Nos próximos vídeos, eu vou falar um pouco mais de outros itens. Se vocês quiserem dar dicas, sugestões do que eu puder falar pra ensinar as pessoas que estão começando agora, digam aí nos comentários. Diga aí, ah, Padinha, você esqueceu de falar sobre isso? Então, fala no próximo vídeo. Eu vou estar lendo e vendo se realmente vale a pena falar ou não. Diga aí nos comentários, beleza? Muitíssimo. Obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Sim, nos próximos vídeos eu vou falar sobre coisas mais avançadas. Então, não percam os próximos episódios. Eu espero que essas dicas iniciais, sim, dicas básicas, mas iniciais, que são importantes, ajudem vocês a evoluir no mapa. E que não façam vocês desistirem, porque eu confesso que no começo eu desisti, mas depois eu voltei. Aí eu conheci a Naki, a Naki me ensinou muita coisa e eu tô passando pra vocês também algumas coisas que eu aprendi. Então, joguem, façam o que você quiser. Mas lembre-se, galera, tudo você vai precisar jogar um pouquinho. Não ache que as coisas vão acontecer, puff, do dia pro outro. Mas se vocês souberem fazer direitinho, as coisas vão acontecer e vocês vão se tornar um jogador muito forte. Beleza? E é isso, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de apoiar como eu disse. Me sigam no Twitter e curte a página do Facebook. Todos os links estão aí na descrição. Obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui e nos vemos na próxima. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus